Boa noite pessoal, tudo bem? Bom, todos me ouvindo, quem está falando aqui é o Diego, gerente de canal, e vamos para a nossa apresentação da campanha de dezembro. Eu estou aqui ao meu lado com o Alexandre, meu grande parceiro, a Elayne de treinamento e o Cláudio, diretor-geral da companhia. Muito boa noite a todos, bom estar com vocês. Bom pessoal, vamos lá, espero que todos tenham feito um excelente fechamento no mês de novembro e que esse gás do fechamento permaneça aí para a gente abrir forte a campanha de dezembro, a última campanha do ano, para que a gente comemore tudo que a gente planejou lá no final do ano passado, na virada de ano, quando a gente pede um monte de coisa, agradece um monte de coisa e que todos os seus sonhos, as suas conquistas tenham sido realizadas durante o ano e que muitas delas ainda vem aí junto com o apoio da campanha de dezembro. Bom, vamos lá. Para facilitar o acompanhamento desta web, a gente sugere que você tenha os catálogos em mão, a revista Somos Meu Corp, papel e caneta, para que sejam feitas as anotações necessárias. E a gente vai começar a web lembrando de quando ela vai fechar, tá? Ela vai fechar no dia 31 de dezembro de 2014, cai numa quarta-feira, último dia do ano, último dia da campanha. O ajuste da rede poderá ser feito no dia 1º de janeiro até as 13 horas, tá? Dia 1º de janeiro de 2015, que é justamente na quinta-feira. Mas vale lembrar que a web igual a essa, né, de abertura de campanha de janeiro, será feita no dia 5, tá? Na segunda-feira, nos horários tradicionais, às 15 e às 19 horas. Pedimos que vocês estejam atentos para a campanha de dezembro, né, o fechamento, que fecha justamente no último dia do ano. Claro que ninguém vai deixar para o último dia do ano para estar fechando a campanha, né, a gente espera aí para dezembro, adiantar um pouco os pedidos, adiantar aí o trabalho né, então começar realmente a campanha hoje à noite, amanhã de manhã, forte, para que vocês tenham tempo aí para curtir o Natal, curtir o Réveillon com a família de vocês. Bom, orientem a sua rede para que os novos cadastros, né, entrem aqui na Leocorp ainda em dezembro, que eles sejam enviados para nós, né, através do sistema, até o dia 19 de dezembro, que é uma sexta-feira. Então já anotem aí, novos cadastros para que eles sejam analisados e efetuados ainda nessa campanha de dezembro, enviados até o dia 19 de dezembro, que é uma sexta-feira. Lembramos também que os consultores podem enviar seus pedidos todos os dias, porém, no caso da opção de boleto pré-pago, para que a pontuação do pedido, né, dos pedidos dos consultores da sua rede sejam considerados ainda nessa campanha de dezembro, o boleto deve ser pago até, no máximo, o dia 24. Então, outra notação importante, pagar o boleto até o dia 24, para que os pontos entrem ainda nessa campanha 12 e vocês fechem muito bem o ano de vocês. Caso tenha alguma dúvida, né, alguma dificuldade com o pedido, a entrega da caixa, é fundamental entrar em contato com o Blocorp Responde. Abra um protocolo de atendimento, para que nós possamos conseguir acompanhar a sua solicitação e encaminhá-la devidamente. Em caso de dúvidas, procure o seu líder, né, a pessoa que te convidou, o seu upline, ou entre em contato com o atendimento do Blocorp, através do 0800 ou do SAC. O e-mail é saque.meucorp.bis. E é hora de arrasar nas vendas de Natal, vendas de final de ano e comemorar os seus resultados do ano, pessoal. E vamos falar aqui de Lebel, de Esca, de Saisman e dos kits de Natal. Começamos falando de Lebel com cuidado facial. Temos na Somos Meu Corp, nossa ex-revista ganho, agora se chama Somos Meu Corp, e nós temos uma oferta exclusiva para você, consultor. Para que você possa atender as necessidades dos seus clientes, com o cuidado que ele precisa para arrasar nessas festas de final de ano, recomendamos sempre os três grandes produtos do cuidado facial inicial com a marca Lebel, para que eles possam se fidelizar à marca. Então, tem aí produtos que você pode lucrar mais de 65%, a gente está vendo aí lucro 67%, 68%, para que ele possa limpar, hidratar e proteger o rosto com o cuidado facial de Lebel. Todos os produtos estão na revista Somos Meu Corp, com a oferta exclusiva para você, consultor. E Esca? Esca nós temos as ofertas de verão, para atender essa época mais quente do ano, alegre, divertida, e você possa oferecer aos seus clientes diversas ofertas que estão no catálogo de Esca. Lembre-se de investir nos produtos de higiene pessoal, que são produtos de altíssima rotatividade e sempre são venda garantida. Além disso, algumas opções estão com preços incríveis na revista Somos Meu Corp. Beleza das águas, por exemplo. Fragrância ultra refrescante para o verão está com lucro para você de quase 70%. Vocês podem observar aí o lucro de 68% nessas fragrâncias ultra refrescantes para o verão. Beleza das águas. Além de outros produtos que também estão na revista Somos Meu Corp. E Sison? Sison está em festa e comemore você também. Temos duas grandes ofertas na revista Somos Meu Corp do catálogo de Sison, para você brilhar ainda mais nessas festas que antecedem o Réveillon, a mudança de ano. As pessoas curtem e você ganha, você fatura e dupla ainda mais. Temos o Syshine Show e o Dancing Night como promoções incríveis na revista Somos Meu Corp. E faltam poucos dias para o Natal. Entramos em Dezembro. Então não esqueça dos kits de Natal que nós temos para você aproveitar ainda. Presentear para a família, para aquele amigo que atrasadinho, às vezes o brasileiro deixa as coisas para a última hora. Você tem os produtos, os kits com pronta entrega. Você pode ajudá-lo a surpreender o seu amigo, o seu familiar nessas festas de final de ano. Então nós temos aí algumas promoções com o Kitcho Red, com o Old Emotion e com o Instinto. Que é uma super fragrância. 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 Só um pouquinho, só. Uma super fragrância. Um preço que eu tenho também, com mais de 40%. Temos também o Mimicatálogo de Syshine. Que é o Syshine, que é o Mimicatálogo com os não cosméticos e promoções incríveis. Lembrando que são produtos diferentes a preços especiais. Estão sendo enviados, impressos, dentro das caixas, desde a campanha de setembro, com ofertas válidas até o final do ano, o final das campanhas de dezembro, ou enquanto durarem os estoques. E além disso, nós temos também o folheto Expo Ofertas. E aproveitem as ofertas desse folheto, do Expo Ofertas, que você recebeu na sua caixa de novembro, e tem a única chance de adquirir produtos que não fazem mais parte do portfólio, com preços incríveis. Programando-se para atender os seus clientes, as suas vendas de Natal. A gente estimou, como data limite, a entrega para o dia 19 de dezembro, que é uma sexta-feira, para que você tenha tempo de entregar o produto aos seus clientes. E para receber o pedido até esse dia, verifique o prazo máximo para colocar o seu pedido. Está aí na tela todos os estados, considerando capital e interior. Interior a gente considera o que não é capital. Então, para que vocês estejam atentos, dependendo da localidade do Brasil, o último dia que você tem para colocar o pedido, para que ele chegue até o dia 19 e você possa ainda vender para o Natal. Faça um pedido de 200 pontos ou mais e paguem duas vezes no cartão de crédito. Pessoal, aproveitem bastante isso, porque com apenas 200 pontos você parcela no cartão de crédito. Claro que agora em dezembro, ainda mais agora com esse incentivo de Natal, amanhã, depois de amanhã, ainda dá tempo de você fazer um pedido muito maior do que 200 pontos, dividir em duas vezes e atender a sua demanda dos atrasadinhos de plantão. Então, aproveite e faça um pedido maior de 200 pontos e divida em duas vezes no cartão de crédito. Além disso, para quem compra bastante da Belcorp, revende com um lucro muito maior por causa do nosso desconto que chega até 45% para que você possa impulsionar ainda mais o seu negócio. Vale lembrar que esse desconto é válido para os três catálogos, Lebel, SKT e Sizer, só não se aplica na revista Somos Meu Corte. E o valor do pedido é o valor catálogo. Então, para quem pede valor catálogo acima de R$ 1.500, passa a ter o desconto não de 30, que é o desconto mínimo, e sim de 35%. Para quem pede acima de R$ 2.500, o desconto sobe para 40%. E acima de R$ 5.700, valor catálogo, esse preço é menor, como se fala em preços de custos, o desconto chega a 45%, o que é um desconto incrível, dá uma lucratividade maravilhosa para que você venda mais e lucre mais com a Belcorp. E de incentivos, o que a gente tem para comemorar ainda mais nesse final de ano? Pedido de 150 pontos, programar juntos com você, que tem sido um sucesso, ative e ganhe com produtos. Continuamos com a cooperação Belcorp, o bônus de Natal para Líderes, que foi lançado em novembro e continua agora em dezembro. Prestem muita atenção nesse incentivo. Pessoal, para você encerrar o ano passando o pedido, é super simples. Passou um pedido com 150 pontos ou mais, você ganha o perfume Lebel L&T. Olha que fantástico isso. O pedido mínimo da Belcorp é de 140 pontos. Com apenas 10 pontinhos a mais, você ganha esse super perfume, que vai ser a capa do catálogo de Lebel de janeiro. Está aí no canto superior esquerdo da tela de vocês, o Ilimité. Então, tenha esse produto, para a força de vendas inteira da Belcorp ter esse produto. É limitado a uma unidade por consultor, não é cumulativo. É para quem passa 150 pontos. Então, não tem motivo para você passar menos de 150 pontos. Lembrando, o pedido mínimo é de 140, só com 10 pontinhos a mais. Meio produto, um produtinho, você coloca no pedido e ganha essa super fragrância no valor de R$ 94,90 para já começar o ano vendendo dessa fragrância, que é justamente a fragrância que está no catálogo de Lebel. É a capa. Vale lembrar que esse benefício, esse incentivo, é válido para os consultores que colocarem o pedido de 150 pontos até o dia 22 de dezembro. Está aí na tela. A gente só pede para se atentar à data, para não deixar as coisas para o final do ano. A gente quer, no final do ano, todo mundo já comemorando as suas conquistas, as suas vitórias, os seus lucros. Todo mundo com a família numa boa. Só que para isso, precisa sair acelerando até o dia 22. Lembrando, então, 150 pontos até o dia 22. Ganha. Passou o pedido, ganhou a fragrância Ilimité. Chegou. Por que até o dia 22 de dezembro? Até o dia 22 de dezembro, pessoal? Para que a gente tenha tempo aqui na empresa, dos entregadores, para todo mundo se agilizar para esse final de ano e você não ficar preocupado no final do ano. Ninguém quer você, no final dia 31 de dezembro, preocupado em passar pedido. Então, para que você possa adiantar o seu pedido, a gente tem a data aí de até o dia 22 de dezembro. Por favor, até o dia 22 é determinante, porque depois o pessoal já começa a entrar no clima de Natal e Ano Novo, você não vai encontrar o seu cliente, você vai ter mais dificuldade em informar, eventualmente, o seu pedido. Por isso que a gente pôs as ofertas, para que você, a partir de amanhã, saia acelerando até o dia 22. A gente fecha o ano e vai curtir 2014. É isso aí, pessoal. E olha que outra novidade incrível que a gente, nós da Belcorp, estamos proporcionando aí para a força de vendas e principalmente para quem vem fazendo parte da Belcorp. O programa Juntos com Você, você já conhece. Aquele programa de início que ajuda o novo consultor em até 4 campanhas. Só que no primeiro pedido, com o kit Vencer Belcorp, com custos de R$199, nós estamos exclusivamente agora, em dezembro, parcelando o kit em duas vezes. Parcelando, vale atentar, duas vezes, somente no cartão de crédito. Aí você vai perguntar, mas e no boleto, no prédio pago? Não, pessoal. O kit está parcelado no cartão de crédito. E outra coisa, no segundo pedido, para quem já fez o primeiro pedido em novembro, vai fazer o segundo pedido agora em dezembro, você compra as super fragrâncias aí de Lebel, de Esca, Lebel by Lebel e o Azabac, por R$115,86. O preço baixou para que você faça o segundo pedido e compre, subsidiado, essas fragrâncias. Lembrando que além disso, vem aí as 10 amostras. No terceiro pedido, continua ganhando o kit de tratamento facial inicial de Lebel. E no quarto pedido, você pode comprar a super maleta da Bebocorp por R$170,00. E agora, vamos ver se está todo mundo ligado aí. A Leu, a Leu está me ajudando aqui no chat, nas respostas. E a gente vai partir para um Kiss Relâmpago. Eu gostaria de saber de vocês, pessoal, para a gente interagir um pouco, o que você sugere que o novo consultor faça com o seu kit Vencer Meu Corpo? A pessoa acabou de entrar na empresa, e eu quero saber o que a pessoa faz com o kit. Tem aí algumas alternativas. A, B, C. Alternativa A. Demonstrar nos encontros de beleza. Alternativa B. Olha que legal. A pessoa vende e recupera o investimento. E a alternativa C. A pessoa apresenteia os amigos com o seu kit inicial. E aí, Ale? Bom, as 10 primeiras... Nossa senhora, está todo mundo respondendo. Está subindo rápido aqui o negócio. se a maioria... Nossa! É isso aí, pessoal. As 10 primeiras respostas certas ganharão na caixa da campanha 1 de 2015 de janeiro essa super necessária, meu corpo. Então, a Letícia vai ter até uma dificuldade aqui de ver quem são as 10 primeiras pessoas, de apurar aqui. Mas, poxa, que bom. A gente está bem feliz que... Nossa! A maioria, a grande massa mesmo das pessoas está colocando aqui o A. E é justamente essa resposta que nós esperamos. Vocês devem orientar aos novos consultores que eles demonstrem nos encontros de beleza. demonstrem para os seus amigos que eles usam os meus produtos e demonstrem nos produtos que, através de uma demonstração do kit, a pessoa pode vender muito mais. Imagina que ela recebe o kit e vende, ela fica sem nada. Dá para dizer que ela trabalha na Bialcorp. E, através do kit, ela pode gerar muita, muita, muita venda e, com isso, o seu lucro aumentar, os seus ganhos aumentarem e o seu negócio prosperar de uma maneira muito mais rápida. Que é justamente isso que a gente deseja para todo mundo que vem fazer parte do nosso time Bialcorp. E olha aí, pessoal. Lembrando mais uma vez que o primeiro pedido, exclusividade para dezembro, falem para todo mundo, pode ser parcelado em duas vezes no cartão de crédito. Então, aproveitem essa oportunidade para contar para os seus amigos que ainda não fazem parte da empresa, que eles podem fazer isso pagando para o primeiro pedido em duas vezes no cartão. Aproveitem mais essa grande oportunidade. E no primeiro pedido, ele vem com o quê? O kit vem ser Bialcorp para que você possa convidar mais pessoas demonstrar os produtos. Ele vem exatamente com esse produto que eu vou mostrar agora. Ele vem com uma bolsa maravilhosa que é disponível somente para a pessoa que faz o primeiro pedido, para a pessoa que entra hoje na Bialcorp. E é utilizada para o consultor guardar todos os seus produtos, catálogos, materiais, de apoio à venda, para que ele realize as suas demonstrações nos encontros de beleza. Vem também com o estojo demonstrador de fragrâncias e já com 20 amostras para demonstração de fragrâncias de Jessica e Lebel. Lembrando que com apenas uma amostra é possível promover 20 experimentações. Então, em 20 clientes, a gente pede para que deixe o seu cliente cheirar, deixe o seu cliente passar no corpo, passar no pulso, passar atrás da orelha, para que ele volte para casa com o cheiro do produto e veja o que fixa bem. E a gente não tem dúvida nenhuma que se ele usar, ele vai gostar. É só escolher entre uma das várias fragrâncias que a gente tem e a gente não tem dúvida que ele tem as preferidas dele para que você venda e venda cada vez mais. Vem também com o folheto de primeiro pedido que contém informações de como utilizar esses materiais recebidos para que você possa desenvolver o seu negócio. Vem com a ficha de beleza para te ajudar a criar uma lista com o perfil dos seus clientes. Vem com um super flipchart também, bem bacana, de éstica, de maquiagem, que é um guia didático com o passo a passo de como realizar esses encontros de beleza e um guia de produtos de maquiagem que explica como utilizar os produtos e ficar mais bela em três minutos. Vem com o perfume Beauty Red, essa fragrância feminina de éstica, floral sensual, que revela toda a intensidade e essência da mulher. Tem um cheiro muito bom e vem com um quiteto de sombras que permite criar vários estilos de maquiagem para os diversos tons de pele. Além do nosso campeoníssimo batom duo tatu que é bom para você usar, para você demonstrar, pintar a mão, pintar a boca e dos seus clientes mostrando que ele possui duração por até 24 horas e com hidratação. Além do delineador Color Max Time que possui longa duração e deixa um olhar mais marcante destacando a maquiagem. E fica a dica pessoal, dica importante da nossa fórmula do sucesso 3A. Seja amigo, seja amiga, acessore o seu cliente e acompanhe ele. Então, seja amigo dos seus clientes, acessore recomendando os produtos adequados à necessidade dele e acompanhe. Um dia depois de entregar o produto, entre em contato e pergunte se ele gostou da experiência, se ele já está usando o produto e o que achou. Duas semanas depois, entre em contato e pergunte se ele está precisando de mais algum produto e todos os meses entre em contato com o seu cliente para saber, informar das novidades, para saber se ele está precisando de algo. E a operação quero ganhar a maleta. Lembra que a gente lançou em novembro essa operação que você ativa dois novos consultores em novembro. Então, as pessoas que ativaram dois novos consultores em novembro estão super elegíveis a ganhar a maleta agora em dezembro. Bater o martelo realmente e levar de graça essa maleta exclusiva para casa. Basta ativar apenas mais um novo consultor em dezembro. Você que ativou dois consultores em novembro ativando apenas mais um em dezembro ganha a maleta. Então, não deixe de ter essa maleta grátis da Beocorp aproveitando essa operação quero ganhar a minha maleta. E quem não ativou dois novos consultores em novembro como que pode ganhar com a Beocorp? A gente está lançando o ativo e ganho onde o patrocinador que ativar no mínimo dois novos consultores agora no mês de dezembro ganha esse kit maravilhoso de produtos. Então, dois consultores ativados em dezembro a pessoa com esse kit de produtos pode lucrar com a venda quase R$150,00. Então, você lucra R$148,70. Esse é o preço dos três produtos e você ganha de ativar dois novos consultores. Lembrando que ativando dois novos consultores com o kit vencedor do corpo pelo próprio plano você já ganha R$60,30 em cada ativação. Diego, mas eu ativei dois novos em novembro e estou concorrendo com a maleta. Se eu ativar mais um eu levo essa maleta de graça. E se ativar dois em dezembro? Se ativar dois ou mais em dezembro você que já ativou em janeiro o prêmio é sim cumulativo. Então, o patrocinador ganha não só a maleta e ela vai com outros produtos. Olha que incrível para você que vem recrutando pessoas, você que vem convidando seus colegas, que vem convidando seus amigos para também fazerem parte da nossa família do teu corpo. Você não só leva a maleta mas leva também os produtos. Então, é uma oportunidade para todo mundo. E garanta já sua maleta. No momento de convidar as pessoas garanta seus produtos e vale lembrar pessoal que de repente você entrou agora em novembro vai entrar tem pessoas que você vai convidar e elas vão entrar em dezembro e elas estão também na campanha. então se a pessoa entrar e chamar duas pessoas ela ganha também o kit de produtos. E a gente dá aqui algumas dicas através dos nossos valores. Seja empreendedor então explique a importância desse kit vencer o meu corpo e a minha empresa para que possa apoiá-lo nesse início com a empresa. Os produtos vão ajudar o novo compostor a promover a experimentação e o encantamento pelos nossos produtos começando pela fragrância de boquiagem de ex-cidada. Com os materiais do kit o novo consultor pode promover encontros de beleza e neles já conquistar clientes ou parceiros de negócio. Seja autêntico explicando o Cabel Corp não embute o frete em seus produtos. A Cabel Corp ajuda o consultor no pagamento desse frete. sendo assim o consultor paga apenas uma parte do frete e a outra parte é subsidiada pela própria empresa. Seja próximo conhecendo as necessidades das pessoas que você vai convidar para o nosso consultor. Pense como o negócio do Cabel Corp pode ajudá-la a transformar a sua vida. Você vai estar dando uma oportunidade para as pessoas. Explique o negócio de uma forma fácil simples e humana. Quanto mais simples o negócio é simples você explicar com certeza mais fácil para a pessoa entender e vir a trabalhar com a gente. E seja apaixonado proporciona a experimentação através dos produtos que a pessoa se apaixona pela Cabel Corp o primeiro contato que ela tem são pelos produtos e quem conhece a qualidade se apaixona. A venda é garantida e o interesse pelo nosso negócio também vem como consequência. E para os líderes que já formaram empresários em novembro a gente lançou essa campanha que você é líder querendo ganhar R$300 nesse Natal quem formou empresário de primeira geração em novembro o seu empresário a pessoa que se formou empresário já ganha do próprio plano de negócio R$300 a gente chama lá a gente chama lá de bônus parabéns a pessoa que se formou empresário pela primeira vez ela ganha R$300 só que o líder que formou esse novo empresário se esse empresário manter ou suplementar o desempenho de empresário ou crescer agora no mês de dezembro o líder também ganha R$300 então você é líder que já formou dois três empresários em novembro está concorrendo a R$300 se eles performarem a ideia é justamente essa ninguém se forma empresário para voltar pelo contrário é só um divisor de águas para a liderança e que você tenha o seu grupo e que possa formar novas pessoas aumentar o seu time e com isso ganhar ainda mais de materiais de apoio à venda a gente lembra que nós temos essa cola de plástico essa cola de presente fita olfativa a bolsa biocorp e o estojo demonstrador de fragrâncias todos esses materiais para lhe apoiar lá no escritório virtual e a gente fez aqui um resumo do que você pode ganhar em dezembro olha lá 150 pontos lembra passou o pedido de 150 pontos ou mais super simples super fácil você ganha essa fragrância em DPT esse perfume que custa R$94,90 e é a capa do catálogo de Leberta do Janeiro além disso você ativando duas pessoas convencer o meu corpo para concorrer ao kit ativar e ganhar você ganha R$60 ativando essas duas pessoas ela pagando direitinho você ganha os produtos com um valor de R$148 através da operação meu corpo da maleta você que ativou duas pessoas de novembro ativando apenas uma se ativar duas ganha também os produtos mas se ativar apenas uma ganha a maleta com um valor de R$180 e para os líderes que formaram empresários em novembro se esses empresários manterem ou continuarem superando a sua qualificação os seus pontos os líderes ganham R$300 por empresário formado além disso então a gente mostra o que o líder ganha e além disso vale lembrar que a gente paga 5% a mais 5% de bônus no primeiro nível no próprio plano de negócios então para os novos nós temos o que a gente vem sendo o Corp como primeiro pedido lembrando que parcela em duas vezes no cartão de crédito temos o segundo pedido com as 10 amostras gratuitas e o desconto no pack de fragrâncias que agora no dezembro inclusive está por R$115 e alguns centavos no terceiro pedido ganha-se o tratamento facial de level no quarto pedido existe a possibilidade de compra da maleta 150 pontos ou mais você ganha lá o perfume ilimité você tem a possibilidade de comprar com até 45% de desconto nos produtos catálogo e a gente tem a metodologia conquiste o sucesso do meu corpo para que possa desenvolver o negócio de maneira profissional de maneira correta que a gente te dê um caminho para que você possa começar a trabalhar forte com o meu corpo e ensinar as pessoas através da nossa metodologia de conquiste o sucesso do meu corpo e para quem já é LBD e consultor continua o bônus de ativação de R$30 com o que te vence do meu corpo então toda pessoa que você chama para o negócio ela vem fazendo parte você ganha R$30 após o pedido dela para pagar tem também lá os 150 pontos ou mais ganha essa fragrância operação meu corpo de quem já colocou duas pessoas em novembro fazendo apenas mais uma em dezembro ganha a maleta mas lembra que em dezembro quem trouxer duas ganha os produtos também através do nosso ativo e ganha temos um botão de natal para os bidders de desconto de até 45% dos produtos catálogo e parcelamento de duas vezes no cartão de crédito não só não é o primeiro pedido mas para quem fizer 200 pontos ou mais no pedido pessoal e vamos agora falar de viagem para quem brilha na meu corpo é reconhecido e viaja com a empresa o nosso programa de reconhecimento Brilhe já tem destino e esse destino foi escolhido pelos líderes da empresa esse ano nós em 2014 a empresa levou os grandes líderes para Cancun e para onde iremos em 2015 vamos para Punta Cana esse destino paradisíaco um lugar dos sonhos onde todo mundo gostaria de ir então você tem tudo para poder estar em Punta Cana com a gente e quem participa dessa super viagem de férias com os líderes da empresa que fazem por merecer estarem lá empresários esmeralda e acima ou quem estiver qualificado quem estiver qualificado perdão como empresário esmeralda ou acima ao final do programa então você que já é empresário esmeralda ou acima tem que correr para poder garantir a sua vaga através dos critérios que a Blocor coloca e para você que não é empresário esmeralda e acima pede uma ajuda para quem te convidou pede ajuda para os empresários esmeralda para os empresários topaz pessoas com certeza tem muito interesse em que você cresça muito interesse em que você se qualifique para que você esteja lá lembra que a Blocor é o seu negócio próprio e com certeza você fazendo por merecer estar lá com a gente a Blocor quer levar cada vez mais pessoas para as nossas viagens de reconhecimento e nelas estarão os melhores líderes da Blocor então estaremos em Punta Cana em 2015 neste destino maravilhoso e para isso temos capacitações para te ajudar a crescer com o seu negócio de forma consistente e que você possa conquistar todos os incentivos da empresa temos novos materiais web de treinamento e encontros com a liderança em novembro tivemos a apresentação e gravação das webs de treinamento como recrutar e acompanhar o seu novo consultor e de produtos de Lebel que deram com radiance esses materiais e essas webs estarão em breve disponíveis no site de som do meu corpo bastando acessar o link no banner de treinamento da página principal você tem acesso ao material para que possa desenvolver o seu negócio e a sua equipe de consultores e agora em dezembro o que teremos em dezembro para toda a rede no dia 10 e no dia 17 que são quartas-feiras às 15 horas teremos duas grandes webs de treinamento teremos uma com a participação especial dos grandes empresários rubis lá de Pernambuco Edi e Paco que falarão sobre aproveite para vender mais para mais pessoas então vamos aproveitar a experiência desses grandes líderes da empresa como eles fazem aprender com eles para que a gente possa fazer ensinar nossa equipe para que a gente possa também crescer no negócio e teremos também no dia 17 uma participação toda especial do nosso grande empresário rubi Robson Sarte o homem lá do Mato Grosso do Sul sobre saiba como recrutar e crescer no seu negócio o Robson vai contar para a gente como é que ele tem feito ele tem crescido bateu rubi há pouco tempo e não para de crescer com a sua rede então vamos aproveitar a experiência desses grandes líderes que a Belcorp tem para que a gente possa aprender mais para que eles possam passar um pouquinho da experiência e que nós possamos ter também resultados e em breve muita mas muita história para contar para os próximos que vem vindo então aproveite essa oportunidade para se capacitar e alcançar novas qualificações e teremos também encontros com a liderança só que esse já é para empresários e assim então se você não é empresário e assim e gosta de participar pede para a pessoa que te convidou pede ajuda tem sempre alguém muito interessado no seu crescimento e essa pessoa vai te ajudar na vida empresária vai te dar o caminho do que você precisa para chegar lá e aí você começa a ter dicas encontros treinamentos diferenciados para que possa passar para a sua rede quando você já é empresário você já tem uma rede já tem uma equipe e você pode ensinar também essas pessoas a chegarem lá teremos então uma participação toda especial do nosso grande empresário lá do Rio de Janeiro Léo Reis um treinamento sobre como manter a sua rede ativa o Léo vai contar para a gente isso no dia 8 na segunda-feira às 15 horas e também na outra segunda-feira às 15 horas no dia 15 teremos um treinamento de formação de empresário Topazio esse treinamento terá uma participação mais do que especial dos grandes empresários duplo diamante da empresa Débora e Leandro Amede que vão contar para a gente lá como que eles fazem para poder formar cada vez mais líder é líder formando líder e cada vez mais a rede crescendo a liderança crescendo as pessoas capacitando vendendo mais trazendo mais pessoas para o negócio uma coisa vai puxando a outra e todo mundo vai crescendo junto então garanto crescimento consistente de suas vendas da sua rede e dos seus ganhos ok? E como que eu acesso essas webs? Os links dessas webs estão para toda a rede e ficam disponíveis no banner de treinamento que fica lá na página inicial no canto inferior direito ali no treinamento online onde a seta vermelhinha está mostrando aí para vocês e além disso essas webs são divulgadas por outros meios de comunicação através de e-mail e blog da Belcorp então fique atento que você está recebendo mensagens e-mail está lá no blog como você pode participar dessas webs para cada vez mais se capacitar e capacitar as pessoas que você convida para a Belcorp e o que mais teremos? Teremos eventos? Sim! Teremos encontros em dezembro além da nossa super ultra mega convenção nacional que ocorrerá no ano que vem só que a gente já está aqui numa corrida total para preparar o que há de melhor para os consultores e líderes da Belcorp no Rio de Janeiro em 2015 agora em dezembro já de imediato amanhã olha só dia 2 de dezembro já tem evento lá em Belo Horizonte em Salvador na Bahia dia 3, dia 4, dia 9, 11, 16 a gente tem bastante evento bastante encontro vocês podem observar as cidades Belo Horizonte Salvador São Paulo Feira de Santana Uber Blândia Capaçari Recife consulte sempre a seção eventos lá no site Somos Belcorp que você tem toda a agenda oficial da empresa onde você pode estar identificando para o seu convidado e todo mundo tem sempre um amigo um primo alguém que mora aí no outro estado às vezes está longe para você mas para ele estar perto ele vai conhecer a empresa de perto nós estaremos lá recebendo eles de braços abertos pode pedir para procurar a gente e com certeza a pessoa vai gostar bastante do que ela vai ver nesses nossos eventos ok e a nossa convenção juntos alcançamos o extraordinário e faremos isso em 2015 na cidade maravilhosa lá no Rio de Janeiro e será no dia 15 e 16 de maio uma sexta e um sábado eu quero saber uma coisa aqui vamos no chat a Elane está o Ale a Elane está aqui no chat eu quero saber quem é que já está com o seu ingresso da convenção na mão quem já garantiu a presença lá na convenção do Rio de Janeiro opa que beleza olha só tem bastante gente aí que estará na convenção agora outra coisa quem não só garantiu presença como já convidou a sua equipe já vai convidar os amigos vai convidar os colegas para estar presente aí quantas pessoas cada um vai levar aqui dois dez bastante gente que legal pessoal a gente vai fazer o maior barulho no Rio de Janeiro tá e a gente conta bastante com a presença de vocês e que vocês convidem as pessoas lembrando que as pessoas que vocês convidarem são pessoas que entrarão para as suas equipes pessoas que farão parte da sua rede então é só benefício é só coisa boa elas terão dias incríveis com a PeuCorp dia 15 e dia 16 de maio dia 15 será a gente pôs uma programação pré-oficial tá e ela será dia 15 terá um treinamento né seria terá dia de treinamento para empresários esmeraldas e acima exclusivo para esse público e no dia 16 para toda a rede com dados amigos para todo mundo estar lá no Rio de Janeiro então você conhece alguém que mora no Rio de Janeiro tá fácil essa pessoa não pode perder esse sábado aí de treinamento show palestra plenária reconhecimento festa junto com a PeuCorp põe o Rio de Janeiro inteiro lá para conhecer porque o Brasil inteiro na PeuCorp estará lá nesse grande evento que é o nosso maior evento do ano a nossa convenção nacional olha aí as fotos de onde será nesse lugar no Rio Centro esse pavilhão é gigantesco e estará estará lá todo com a cara da PeuCorp para receber vocês tem aí umas fotos das salas de treinamento e estaremos lá para receber e como que eu compro o meu ingresso bom eu posso acessar o blog de PeuCorp né .com.br barra blog barra convenção 2015 e através de qualquer cartão de crédito do Pax Pax seguro você compra inclusive parcelado a parcelar em um ano em 12 até em 18 vezes o ingresso no Vablor de 170 reais super bacana eu entro lá e compro mas caso eu queira eu posso comprar da mão dos líderes e essa é a cara do ingresso inclusive eu até brinco pessoal que eu já estou com o meu aqui na mão igualzinho a esse tá aí por onde eu ando eu mostro esse ingresso né só falta as pessoas aí adquirirem vocês podem comprar com os grandes empresários credenciados a preços promocionais então esses são os líderes que já estão credenciados a venderem os ingressos tem gente aí no Pará no Rio Grande do Norte no Rio de Janeiro no Ceará no Mato Grosso do Sul no Maranhão em Goiás e em Pernambuco vendendo os ingressos e nessa relação hoje nós vamos estar atualizando até quarta-feira os nossos queridos líderes o Marcos e a Carla do Rio de Janeiro já tem ingresso lá o bacana olha aí o pessoal da rede aí da Carla e do Marcos já tem ingresso lá hoje eles já ajustaram e a gente já vai mudar isso no blog então liga pra ele pede o ingresso e vamos curtir muito essa convenção é isso aí pessoal garanta o seu ingresso lembrando que esses valores estão em primeiro lote então ele pode ser reajustado de acordo com a venda dos lotes então aproveite quem garante antes com certeza paga menos a gente só pede pra quem realmente já adquiriu o seu ingresso fazer o credenciamento pelo site após você adquirir pra que a gente tenha o controle lá na hora facilite o acesso ao evento não fique aquele tumulto chegue todo mundo junto pra que todo mundo chegue lá de forma confortável seja muito bem recebido a gente pede pra todo mundo que já comprar o ingresso já fazer o seu credenciamento no site e temos uma super parceria que fizemos com a TAM Viagens que tem descontos não só em passagens aéreas mas também em hospedagem pra vocês exclusivos que participarem da convenção do Corp a gente dá uma dica que o Galeão é a melhor opção pra aterrissá-lo no Rio de Janeiro mas claro que é desse tempo pelo Santos do Mundo sempre tá bem-vindo que ele é fim de ônibus de carro do jeito que vier o Rio de Janeiro Cristo Redentor que está lá de braços abertos esperando todos vocês os contatos da TAM a gente tá passando aqui lembrando que em passagem só pra vocês terem uma ideia o desconto é de 20% então vale a pena dar uma consultada lá só que a gente pede o seguinte pra que vocês tenham anotem aí esse código promocional para que a pessoa da TAM possa identificar que é para a convenção do Corp que é através da PELCORP que você tenha esses descontos então o código promocional é esse 546528 você precisa informar ao ser atendido pela TAM viagens ou preencher no campo de destaque aí dos sites TAM e TAM viagens está aí a central de vendas e relacionamento da TAM pelo telefone site e-mail pra que vocês entrem em acesso e mais informações aliás todas as informações está no blog Somos do Corp da convenção eu ganho kit de produtos todos os participantes que estarão na convenção no encerramento ganharão um kit de produto que terá o valor igual ou superior ao seu ingresso então a empresa subsidia esse ingresso esse valor para as pessoas que estiverem na convenção a gente só pede uma atenção aqui esse kit será entregue apenas para os participantes no encerramento do evento estou deixando isso bem claro e avisado porque não adianta eu comprar dois ingressos um para mim um para minha mulher de repente eu vou sozinho e quero os dois kits não é só para as pessoas que estiverem no evento que a gente vai entregar esse kit então pegou o ingresso vai para o evento ganhe seu kit e curta tudo o que a meu corpo tem a oferecer para vocês nesse final de semana pessoal com esses benefícios todos esses incentivos todos nós estamos encerrando aqui a nossa apresentação da campanha de dezembro e eu gostaria de perguntar claro se alguém tem alguma dúvida vou pedir para Elan e para Alexandre aqui me falarem o que mais pintou no chat aproveitem para escrever agora que a gente já pode aqui ao vivo tirar essa dúvida para vocês então aproveitem que a gente já já tira essas caso tem algumas dúvidas bom pessoal estou voltando aqui o pessoal está aqui acabou tem mais um pouquinho tem mais um pouquinho seguinte uma das dúvidas que surgiu aqui é a respeito da nossa super ultra mega convenção nacional que ocorrerá no Rio de Janeiro em 2015 dias 15 e 16 de maio dia 15 é exclusivo para Esmeraldas e Acima são treinamentos exclusivos para a liderança da empresa então são para Esmeralda e Acima e no dia 16 para todo mundo para empresários para construtores para convidados aproveitem para levar seus convidados para a convenção todo mundo todo mundo é super bem vindo lá no dia 16 ah Diego mas só Empresário Esmeralda e Acima no dia 15 sim só que a gente está em dezembro a convenção é em maio pessoal dá muito bem tempo de às vezes a pessoa que vai como empresária Esmeralda ela ainda vai entrar no meu corpo por convite de você agora em dezembro então chame pessoas para que elas estejam na convenção imagina que se ela for como Esmeralda imagina você onde estará treine sua equipe se qualifique para que você esteja no dia 15 ou dia 16 lá no Esmeralda e acima caso você não esteja na sua qualificação ainda porque todos podem chegar e esteja com a gente no dia 16 que será incrível também outra dúvida que surgiu aqui em relação ao kit início exclusivo é o parcelamento em dezembro do kit início as pessoas que você vai convidar para o negócio em duas vezes apenas no cartão de crédito tá pessoal cartão de crédito parcelamento duas vezes do kit início outra coisa todo mundo ganha o convite ilimitado quem passa o pedido em dezembro de 150 pontos ou mais apesar do mínimo da empresa ser de 140 passam de 150 pessoal fala para a sua equipe passar por 10 pontinhos a mais vocês ganham a capa o perfum que está na capa do catálogo de janeiro que é o rebelo ilimitado é uma promoção agora de dezembro para que todo mundo toda a força de vendas da meu corpo todo mundo que é consultor da meu corpo todo mundo que usa os produtos da meu corpo pode ter esse produto e ele vale R$94,90 o que mais o que mais o que mais pessoal com muita dúvida sobre o kit início porque as amostras estão repetidas explica que são 20 mais duas das 10 mais pessoal vamos tirar uma dúvida aqui em relação ao kit início o kit início ele vem lá com alguns produtos o beauty red o delineador color macstein vem com o batom do otatu vem com o quinteto de sombras e vem com o estojo e demonstrator de amostras e suas amostras de fragrância no kit início a gente o tintino que o que more o